Oi gente, tudo bem? Gente, eu não sei porque eu fiz isso, eu tô sem ideia de começar o vídeo, quis começar o vídeo com uma cambalhota, por quê? Porque é interessante, né? Galera, no vídeo de hoje eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer nesse vídeo, mas eu tô gravando, por quê? Porque os melhores conteúdos são gerados assim, sem ideia nenhuma, só grava e coloca aqui na edição e tá tudo certo. Hoje a gente vai fazer um vlog aleatório, muito aleatório. Mãe, dá um oi. Mãe, dá um oi feliz. Feliz? Gente, deixa eu contar um negócio pra ver, os gatinhos aqui do meu condomínio estão passando fome, porque eles estão querendo entrar na minha casa pra comer o passarinho, gente. Não é engraçado, gente, é muito triste, né? Ai, o que eu tô passando mal? Galera, enquanto eu tô lá falando isso aqui de casa, você vai se inscrever no meu canal. Galera, eu vou jogar pano o meu irmão. O que é isso? Gente, o pior é que se quebrar esse fone Eu tô fodida que eu uso o fone desde É uma semana que a gente não toma banho Agora já deu o banho que ele precisava Gente, gostaram da minha blusa? Eu que costumizei ela Pensando até fazer uma faculdade de moda Porque, ó, gente, ficou Daria super certo se eu viesse estilista Gente, eu vou trollar o meu irmão de novo Porque eu tô muito trollada Era ótimo Bom, o que eu vou fazer, galera? Eu vou fingir que eu cortei meu dedo Vai ketchup nele E vai acreditar, eu acho Porque ele é tonto Ele é bobo demais Então vamos ver se vai dar certo Então bora lá pro vídeo, cara Quer dizer, o vídeo já tá no vídeo Mas bora lá pra trollagem, então Bom, galera, vamos lá Eu vou cortar um tomate aqui Pra mim poder fazer uma saladinha aqui com vocês Pedro Pedro, eu cortei meu dedo, Pedro Ai, que mentira É sério, Pedro, tá doendo muito Tá bom Ai, mas que moleque chato Você estragou o meu vídeo Que jeitado Foi tão atriz? O que que aconteceu? Ô, Pedro A gente foi fingir pra gerar um conteúdo aqui Gente, não deu certo Eu tô triste Mas eu queria ser um conteúdo bem interessante Tá bom Gente, queria matar Quero matar meu irmão Gente, como esse é um vlog muito aleatório É o vlog mais aleatório Cala a boca, por favor, Kiko Como é o vlog mais aleatório da minha vida Eu vou fazer o quê? Eu vou pintar o cabelo da minha Barbie Porque eu não tenho o que fazer Aqui está a vítima Gente, essa é a Janaína Mentira, eu tô imitando do Kidjab Essa é a Jaqueline Jaqueline quer mudar o visual Que ela tá bem estragadinha Como vocês podem ver O cabelo dela também tá bem ruim, né? Vamos tentar dar um jeito na Jaqueline E vamos pintar o cabelo dela de azul Que é a tinta que eu tenho aqui, galera Para, Kiko! Vamos pro banheiro, galera Let's go! Gente, tá caindo mundo aqui Glória a Deus Galera, uma balança Vamos pesar quanto que eu peso? 58 quilos Vamos começar penteando o cabelo de Janaína Que tá numa situação precária Gente, a gente, cabelo Gente, dá pra varrer Não tô brincando Dá pra varrer Olha, gente Dá super pra usar como vassoura Olha aqui Vamos ver os cabelos que estão aqui Gente do céu É igualzinho Bom, galera Depois de usar o cabelo dela como vassoura Vamos tirar os vestígios de cabelo preto Que tava no chão Vamos pintar de novo Tá precisando Esse cabelo Tá precisando de uma hidratação Bom, agora a gente vai fazer o quê? Vamos passar? Ai, minha mão nem pintei nada Já tá desse jeito Vamos passar a tinta aqui, então Galera Ai, meu Deus Eu tô linda Ó, passa bem nas pontas da Janaína Calma aí, gente Tá meio difícil aqui Gente, vamos passar aqui nas pontas do cabelo da Jaque Porque é onde ela quer Ela pediu pra mim bem nas pontas A gente vai passar bem Tá? Dando umas puxadinhas de cabelo Porque eu sou muito experiente Aham Sim Então a gente vai passar assim Gente, tá ficando perfeito 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 Não deixa ficar marcado Senão vai parecer o quê? Vai parecer uma marcação, né? Então você tem que esparramar Gente, eu amei Ó Tá meio assim, feio pra vocês Mas é por causa que tá meio armado o cabelo dela Mas quem tá vendo aqui de perto Sabe que tá lindo É verdade Quer dizer, às vezes não Não, meninas A gente vai esperar secar esse daqui E já voltamos pra levar o cabelo da Jaque Enquanto o cabelo da Jaque seca Vocês têm que se inscrever no canal da Jaque No meu canal, não é verdade? Se inscreve no canal Lenina Viana Senão a Jaque vai puxar teu pé à noite Né não, Jaque? Bom, gente Já deu tempo aqui A Jaque já esperou o suficiente Vamos assim Também, galera Precisa de uma iluminação Profissional Vamos lá Vamos ver se vai ajudar a gente aqui Meu Deus Meu Deus Essa iluminação aqui Agora vamos tirar O papel crepão Que eu coloquei no cabelo dela Pra poder pegar mais A cor azul, né? Gente Vamos lavar o cabelo dela agora Não tem problema se afogar a Jaque Agora a gente lava o cabelo dela Vamos pegar um condicionador Pra usar esse cabelo da Jaque Tá parecendo mais uma vassoura Desliga a torneira, né, galera? Não pode gastar água, não Não Dove me patrocina Ai, Jaque vai ficar sem condicionador Querida Você que lute com esse cabelo Pronto, gente Já lavei o cabelo dela Vamos secar agora Vamos passar aqui na toalha, né O cabelo da Jaque Esse sexy cabelo velho dela É, secou mais ou menos, né? Gente, o cabelo tá muito lindo, velho Só tá um pouco duro Gente, ela vai perder a cabeça Mas o cabelo não vai Olha isso Galera Sente essa cor Essa nuance aqui Do loiro pro azul Tá percebendo? Olha aqui Ó, ó Degradei, ó Vindo, descendo Gente, ficou perfeito o cabelo da Jaque Ela tá até mais bonita Vocês não acham? Não Vamos para o close Da Jaque So we happy-say it off? Happy say it off! They gonna get up and down 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 So we know Da-da-da-da Ah da-da-da-da Ah da-da-da-da Ah da-da-da-da Ah da-da da Ah da-da-da Torime It's an isso me canola Torime O nome, nome, nome Ita-do Correga Torime Torime Bit-il José Então foi esse o vídeo, gente Tô terminando o vídeo deitada Porque eu já cheguei no nível de fracasso aqui Que eu não consegui nem levantar pra finalizar o vídeo Se inscreve no meu canal, por favor Gente, por favor, se inscreve no meu canal É muito importante você se inscrever no meu canal Porque eu preciso de inscritos Um beijo, tchau Ah, esqueci de falar pra vocês deixarem um like Deixa o like, tchau galera